Eu ia para ele, tinha que ir com o pai, então eu ia chegar na cidade para ele, deixava a carroça no canto, ia pegar os carros para a previsia, ia ficar no meio da rua, cantando caixa de papelão, e quando chegava a hora de ir embora, a minha mãe chegava na carroça, estava um monte de caixa, para que tanta caixa, eu vim buscar a caixa, eu quero levar, mas não pode jogar fora, o pai disse, não, deixa eu me levar se está chegando. Eu não sei, eu ia ter que pintar as caixas de preto, eu pegava os cordões de grito, fazia uma fiação, as caixas seguiam caixa de sangue, eu colocava na parede. Ele inventava forró, levava as meninas, as meninas se juntavam lá para o cano, ia chubrinha, uma neta. Era um cavalo enfiar no chão, pegava um sabu, um furo, um sabu, e era o microfone dele. Aí ele ficava batendo, as meninas pediam para cantar, não, vocês são para dançar, nós são, eu sou o cantor. Tudo que ele pegava para ele, ele enviava um instrumento, era uma bacia, era uma caixa, era uma lata, não parava. Eu achava que não dava certo, ele viveu pelo mundo, isso aí, é tanto que quando ele viveu uma festa aqui, ele cantava na banda de Shindiquindal. Aí os meninas gostaram da voz dele, gostaram dele, aí perguntaram assim, o que é esse menino? Esse menino está aqui. Aí ele disse, ah, nós moramos num sítio. Aí ele disse, homem, se esse menino quisesse lá para a caraúdas, eu ia ficar com esse menino. Esse menino cada vez, esse menino dá para ser um cantinho. Aí ele ficou doido, o meu cantar disse que queria levar ele. Aí ele foi lá para a casa, aí o cantinho foi lá, botaram na minha cabeça e pegaram ele do queimado, eu deixei de vir, me saí, até que eu deixei. Aí até hoje. Muita felicidade, muito, não me negra, saúde e felicidade. Muita felicidade, muito, não me negra, não me negra, não me negra. Mas eu vi isso de mamãe, né, cara? Os irmãos, pais. Não sei, né, cara. Eu fiquei preparando isso tudo. Aí a minha base, minha família, minha mãe, acho que eu estou vendo que... Aí meu pai... Aquele menino que começou cantando numa banda de lata... Eu prometi para ele que... Eu ia trabalhar para... Para cuidar da minha mãe e dos meus... Dos irmãos. Depois que a gente foi... Eu sou o filho caçula, mas fiquei... Tomando banda de... E todos. E você é um filho... Incrível, né? Você não consegue ficar longe da tua mãe. Consigo, cara. Não consigo. Eu... Eu estou na capital. Eu estou com a casa da capital, mas estou lá no interior. E eu prefiro ficar lá no interior que perdendo ela. Porque é a cidade de Marisal. Eu quero mandar peixe. Para a galera lá que tem um carinho imenso. Mandar peixe para a minha família, meus irmãos. Todo mundo agricultor. Eu costumo falar que até eu estou quase voltando para a agricultura de novo agora também. Sua mãe não acreditava no começo. Ela achava que não ia dar certo. Minha mãe tinha uma máquina de costurar. E ela até hoje costura. Então... Eu não aguentava ouvir o barulho da máquina. Eu fazia uma banda de lata disso. Vamos ver quem faz mais barulho. Se a senhora com sua máquina... Você com minha banda. E aí eu falava para ela. Você vai me ver na TV. E ela tipo, para esse barulho. Eu falava. E eu cantava. Porque não tinha ninguém para tocar para mim. Então eu tipo, vai cantar. E eu cantava batendo nas latas e cantando para mim mesmo. Então aquele menino que batia nas latas e cantava. Que um dia disse que estaria na televisão. Eu estou aqui, graças a Deus. Acho que você podia olhar então ali para tua mãe agora que está te assistindo. Deve estar chorando assim como você. Diga para a dona Antonieta. Que aí meu menino conseguiu. Olha lá. Minha mãe. A senhora quando me vê no meio clique aí. A senhora pensa que eu já estou passando na TV. No programa de TV. Mas hoje eu estou no programa de TV. Entendeu? Eu estou aqui para dizer que te amo muito. Eu amo você, velhinha teimosa. E vou cuidar de você, viu? Enquanto eu tiver voz aqui para me cantar. Eu vou cuidar de você. Te amo, tá mãe? Beijo. Beijo para minha esposa. Para meus filhos. Para minha família toda aí. Deve estar muito orgulhosa. Deve estar lá agora com os olhinhos cheios de lágrimas. Vendo o filhão na televisão. E não só cantando não, né? Contando a história. Isso que é mais bonito. Mas como é que será que era o Raí na escola, pessoal? Ele tem uma carinha de CDF, mas ó. Bota exclusivo na tela aí, minha filha, que dá trabalho para fazer. Raí já foi expulso da sala de aula. Olha a galera entregando. Música Passou muita coisa junto aqui nessa sala. Muita escola boa, né? Deu trabalho também. Estudou muito. Mais ou menos, né? Estudou mais ou menos. O professor adorava a gente, viu? Quando a gente estava dando conversa, a gente não trabalha só para a gente sair, viu? Música Aí eu vieram aqui na rádio cadeira, né? Sentado aqui. Peguei a sandália dele e regolei no quadro, né? Aí a professora não lembra que a professora gosta de dizer. Quem foi ele? Só ele. Aí o Deus deu. Saiam os dois. Eu já sei que foram os dois. Entendeu? Ele para acertar e levantar. Foi eu. Saiam os dois. Aí eles saem os dois. Tem os dois. Música A gente subiu os colégios lá. A gente estudava aqui, mas o colégio mesmo era... Poxa, mas era o Onjo Zenon. Que era um burrão, né? A gente ia para lá. Que tinha um tropicário. Ele até chegou a tocar lá. Acho que foi um... Começou também lá, né? A gente ia para lá. Falar ali, sabe? Sempre que eu já ia roda. E ia atrás, tinha para lá. Eu estou com saudade de ti. Deixa louca. De prender sua boca. Deixar a vara de sua bala. Sempre teve... Sempre teve vontade. Sempre teve... Eu acho que eu achei uma... Ave artística. Ele pegava um caderninho. Já não era muito... Parece que eu ia comprar. Ele ia rolar e ia ficar, sabe? Daqui, dessa sala. Do Onjo, ele saiu com um. Acho que tá comendo um ano ou dois, hein? Tem... Vocês viram, né? Acho que a gente se viu, ponto. Não se separei mais. Até hoje, né? O coração daqueles caras aí, do tamanho do mundo, né? É novo. E ele é... Paizão. Família. Paizão. Pazia... Sempre sou que ele é. Sempre fui, né? Qualquer é que ele comece... Segui como não tenho. E o que ele disse? É fé em Deus, né? Ele foi maravilhoso. Vamos comer. Um padre... Doidade de mãe. Sou padrinho da filha dele. Beijão, filho. Beijão pra minha filhada também. E você é um grande pai também, né? Eu tenho a de ser, meus filhos me formam isso. Então eu aprendo com cada um deles O meu último valor é que é o Francisco Que é o nome do meu pai E ele está me ensinando um homem Porque na pandemia Ele nasceu na pandemia Então foi o tempo que eu mais Tudo fica perto dos meus filhos Porque todos que eu tive Que nasceram, eu estava sempre viajando Então eu não via eles crescer Sempre que eu chegava, eu estava no Marão E o Francisco, eu estou com ele Desde pequenininho, eu era desse que nasceu Você botou alguma coisa assim? No começo de tudo a gente só ensaiava E eles sempre chegavam nos ensaios Batei nos pênis Fui com a vontade de falar E ele pediu como oportunidade Para ir trabalhar de arrumador Aí o Salvador Tito aqui Valtero Gomes, o Raio do Sol Fui essa oportunidade para ele Começou engajando, andando com a gente E cantando alguma música Ele cantava um repertório Eu tinha cinco músicas Quando era mais tarde Ele estava para ele cantar Ele estava agoniado Chegava a hora de ele cantar Desse pira do repertório Minha música Eu digo, não, cara, o que sai? Ah, o forro era burrado, vazia demais Aí começou a cantar E o pessoal já chegava a dizer Não, vai, eu Esse moreninho é melhor que o cantor O oficial Aí até que o dono especializou ele Como cantor A gente já viu o talento dele Que era um voizeirão Uma voz Quase que precisava ser trabalhada Mas a gente já viu O potencial muito grande A voz do violão Ele sempre foi esforçado Delicado, sabe Quando marcava o ensaio cedo Ele já estava Ele já estava Assentado, esperando Já com a vida Já pronto E já Eu Todo saudade de mim Deixa louca E de preto É só gole Deixa o mar E de cima Aí a pessoa Acho que não tem Humilde A pessoa humilde Igualmente E aí Coração Pé no chão Isso aí Eu acho que não tem Igualdade E aí Continue Essa pessoa humilde E batalhadeira Guerreira Você merece Onde você está Fizendo essa trajetória Que você vai longe Tem muita história Para continuar, né? Quer dizer então Que você teve A cara de pau De chegar e falar Deixa eu cantar Me dá uma oportunidade De cantar Então Deixar Chegou um momento Que eu não tinha Para cantar Então Eu tinha cinco músicos Só nessa banda Quando eu entrei Eles voltaram cinco músicos Para eu cantar E se eu desse um vacilo Alguém cantava minhas músicas Então Quando eu ia cantar Alguém já tinha cantado Um outro cantou Eu ficava muito arretado Porque Eu morava num sítio Tinha dificuldade De pegar uma música Então Para pegar uma música no sítio Tem que tocar no raio Duas ou três vezes Bir生 Do dia Eu não tinha como Voltar Você morava no sítio que não tinha energia, e você ficava ali na rádio, você vai cantar a música tal. Quantos anos você tinha quando você fazia isso? 14 anos. Foi da raça mesmo. Quando você conseguiu virar o vocalista oficial do Saia Rodada, como é que foi a tua emoção? Aí cara, foi tudo Deus abençoando. Eu fui pra Caraúdos, que é a cidade do Saia Rodada, me conheceram lá, o Júnior Eugênio, que era o tema da praça. E aí me chamaram pra fundar o Saia Rodada. Já era uma banda, só que era uma banda baile. Era uma banda que tinha cinco cantores. Então eu cheguei lá pra fazer a diferença. Eu gravei logo o CD, você nem é a banda sabia. Eu gravei com outros músicos. Daí gravei Natal, e aí eu já fui gravar, já fui tocar o primeiro show. Quando apareceu o Cochur, eles botaram o Paletón em mim. Achavam que eu tava igual um velho. Minha voz parecia muito com o Toca do Vale na época, que era dos prazos do forró. Então eles queriam que eu fosse velho, não sei se. Eu botava o Paletón em mim, o chapéu. E tá aí que pegou o chapéu até hoje, cara. Não sai da minha cabeça. Agora gente, a vida desse menino aqui, do Raí, tomou um novo rumo. Quando o Saia Rodada tinha acabado de começar. E o vocalista desistiu de ficar na banda, quando só faltava colocar a voz do primeiro disco. E aí, aconteceu exatamente isso que ele contou. Mas agora outra pessoa vai contar essa história pra gente. Vamos ver. Aqui é quando começou tudo a vida do Raí. Aqui é quando eu conheci o Raí. Aqui é quando a gente teve a oportunidade de ensaiar pra um carnaval que eu ia tocar. E uma banda que é o Maris Alvarado. Quando o Raí fazia parte como ajudante da banda. E cantava algumas músicas. Então aqui a gente ensaiou, pegou amizade. Faltava 15 dias pra esse carnaval, foi um negócio muito apressado. E aí, desde esse dia, eu comecei a adivinhar a voz e a pessoa do Raí. Depois desse show que eu fiz com ele, que ele participou. Logo logo fui convidar com o Saia, né? Então eu passei um bom tempo com o Saia. E tava saindo do Saia. E me pediu pra indicar alguém pra ficar no meu lugar. Então foi um negócio muito rápido, na hora certa, no momento certo. Eu cheguei pro dono da banda, pra Eugênio e pra Juninho. E disse, olha, eu conheço uma pessoa ali, que não é conhecida. Não canta nem em outras bandas. Mas tem uma voz muito boa e dá certo pra ficar no Saia Rodada no meu lugar. Eu liguei pra o Raí, que eu tava brincando ali, que eu tava no Marisal. Paguei o moto táxi. Foi 12 reais. E eu tava indo a ver, meu legão. Vai devendo, hein? Porque eu já disse que no dia seguinte a gente já ia pra Natal, pra um estúdio, pra fazer um teste de voz. Chegando lá, o Raí ficou um pouco nervoso. Eu disse, não, vamos ter paciência que ele grava. Tem como ele gravar? Na semana seguinte, tem um show na região, com o Reginaldo Rossi. A onda pra lançar a rodada e a tocar. A gente ia tocar. Eu disse, Raí, é tudo ou nada. Você vai cantar junto comigo. Você vai cantar o que eu canto. Você vai cantar o meu repertório. Porque lá é onde você vai saber se é que você fica ou não fica na banda. E ele do camarim um pouco nervoso na hora do show, quando ele subiu no palco, por causa de show lotada. E ele fez um grande show, que esse foi um show que marcou também a minha vida. Que foi o meu primeiro passo na vida de Raí. Foi o primeiro show dele nessa rodada. Aí, ele é diferente de todos. Ele é aquele... Como eu disse a você, ele em cima do palco, ele é muito lindo. E quando ele desce a unida, ele encontra com você na rua e é a mesma pessoa. O que eu quero dizer a você, Raí, é que você continue sendo essa artista que você é. Eu lhe admiro muito. Você sempre nas suas entrevistas que eu acompanho, você disse duas coisas que me marcou muito. Me perguntaram como quem foi que descobriu o Raí. Eu fico feliz da gente lhe dizer que foi através do César do Forró. E um show que você fez na minha cidade, na Pudim, que eu nunca esqueci. Você me chamou em cima do palco. Me abraçou. Me chamou em cima do palco. Me disse que está. Primeiramente, Deus. Segundo, eu. Você está onde está hoje. Agradecendo a mim por ter muito perfeito nisso. Uma graça, senhor amigo César do Forró. E é bonito ver a sua gratidão ao César, né? Com certeza. Agradeço a ele demais. Agradeço a ele por ter me dado espaço. Eu vou ter também, porque eu tinha raiva do César. Quando eu chegava no meu forró, que eu cantava na Pantistica do Guimar, aí ele chegava e cantava as minhas músicas. E ele me retribuiu. Me fazia de ser que sou hoje. Cantou de ser rodada. Cantou o fundador junto com os meninos. Valeu a pena tudo o que você passou? Todo o esforço, toda a dedicação para viver o que você está vivendo hoje, né? Valeu, sim. Valeu. Foi muito sofrimento. Mas, totalmente destacar. Isso é da minha família. Eu só tenho agricultor, estou lá em casa, eu trabalho na agricultura, então pra... Pra me destacar lá no sítio, ser energia, ser filho do que eu sou... Virei até aqui pra mim. Dá uma pena. Sendo os caras mais tocados do Brasil. Um das músicas mais baixadas nas plataformas digitais. Hoje o Raí é um dos músicos mais respeitados do Brasil Raíssa vai se surpreender agora com a galera Que fez questão de mandar um recado pra você Raí, gente, eu sempre fui muito fã dele Eu gostava, dançando as músicas, né? De manhã, de jovem, na minha casa E a música dele, e a minha educação, eu queria dizer, que eu gostei Que bom poder falar sobre o seu talento Sobre essa voz que marca tanto aí a nossa musicalidade A nossa cultura, o nosso horror Obrigada, obrigada pelas várias oportunidades De poder dividir aí momentos com você, gravando músicas juntos, né? Trazendo assim pra dentro também da minha história Um pouco da sua arte Fui logo convidado pra participar do projeto dele Um audiovisual Que possui uma música incrível Eu agradeço a ele por esse carinho, por esse respeito Ele sabe que é recíproco Enfim, a gente já se encontrou diversas vezes nos trados e shows Então tem um carinho, respeito muito grande por ele, pelo trabalho Eu gostei, Raí, como irmão A gente, quando sempre se encontra Essa energia é muito bacana A gente toma as nossas cervejinhas, nossos cachaçinhos Cantamos muito forró juntos, né? Lembrando as músicas, né? Dos grandes sucessos do Raí de Sá Rodada Raí, meu irmão Quero falar que o comandante aqui é seu fã Tá bom que você continue nessa trajetória maravilhosa Levando forró pra todo o Brasil Não é à toa que tá aí com uma das músicas mais tocadas do país Tá lá no top 5 direto Então quero dizer que eu sou seu fã demais E leva forró pra todo mundo aí, Rodrigo Faro O próximo aí sou eu, o Val Rio Deus te abençoe, irmão Tudo de melhorar a sua vida Saúde Muitas vezes você merece tudo de melhorar a sua vida Um grande beijo pra você Um beijo pra você, meu irmãozinho Legal, né? Mais um conhecimento, né? Essa galera aí tá uma galera que eu sempre fui fã E pro meu trabalho consegui chegar próximo deles E conseguir ter uma amizade Primeiro fui fã Depois eu consegui chegar perto deles E poder cantar com eles E hoje chamar de amigos Agora, Raí As pessoas que são essenciais na nossa vida As pessoas que dão aquela força, sabe? Aquela força que a gente precisa pra enfrentar qualquer problema Qualquer batalha Essas pessoas, claro, não podem faltar Nessa homenagem, nessa história Na sua história que a gente tá contando um pouquinho hoje Olha o que vem por aí Oi, meu amor Meu eterno convinho Estou aqui hoje Para te fazer uma homenagem Falar um pouquinho do ser humano lindo E incrível que tu és Não só como artista Todos conhecem o Raí Soares O que é um problema? O que é um problema não deixa o amor do ser humanoanki